Graças e paz, irmãos. Lá nos Estados Unidos da América, uma certa vez, um grupo de... um missionário, aliás, ele queria levar os judeus ortodoxos para a igreja. Irmãos sabem que os judeus ortodoxos são aqueles que usam aquela roupa preta, né, que oram no Muro das Lamentações ali, que tem aquelas trancinhas. E aquele missionário não conseguia de forma nenhuma levar aqueles ortodoxos para a igreja. Ele convidava eles, mas eles não iam para a igreja. Aí ele teve uma estratégia. O que ele fez? Ele fez uma faixa e colocou assim, como destruir Israel? Eu tenho a receita. E colocou, espalhou na cidade. Judeus ortodoxos viram aquilo e pensaram assim, o que esse doido quer dizer? Aí ele marcou o dia, falou assim, ó, se você quiser saber como destruir Israel, eu tenho a receita para isso. Aí ele marcou o dia, queria pregar lá na igreja. Ia pregar lá na igreja dele. Aí os judeus ortodoxos pegou e falou, vamos lá ver o que esse louco vai pregar lá, o que ele vai falar. Aí chegou lá na igreja, aí ele pegou e falou, olha, eu tenho uma receita para destruir Israel. Eu sei como destruir Israel. Aí ele pegou, interessante, ele pegou e leu, Jeremias 31, 35, que diz assim, Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende um ar bramando as suas rondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falhar essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim, diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aí, quando ele leu, quando o ministro Aar leu isso aqui, judeus ortodoxos pegou e respirou aliviado. Irmão, não tem como destruir Israel. Não tem como. Israel é um dos países mais bem armados do mundo, um dos maiores exércitos do mundo, é o exército de Israel. Então, esse conflito no Oriente Médio, que está acontecendo agora no Oriente Médio, os árabes ali, os muçulmanos, coitado deles, se Israel quiser eliminar eles ali, infração ali de horas ali, Israel elimina. Mas Israel é muito cauteloso sobre isso, né? Então, só tem uma forma, conforme a profecia de Jeremias aqui está dizendo, só tem uma forma de eliminar Israel, de destruir Israel. Olha o que Deus disse aqui, ó. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que fende o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, se falharam essas ordenanças, ou seja, se o sol parar de funcionar, se a lua e as estrelas parar de funcionar, então, o que vai acontecer? Se falharam essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, também deixarei a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, para que Israel não exista mais, o sol tem que parar de funcionar, a lua tem que parar de funcionar, as estrelas, tudo isso tem que falhar. Aí Deus continua dizendo, olha, Versículo 37. Assim diz o Senhor, se puder ser medido os céus, ou seja, quer destruir Israel, então tem que medir o céu lá em cima e sondar os fundamentos da terra cá embaixo. Aí sim, aí Deus é fiel. Aí ele diz assim, ó, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aí quando o pregador pregou isso aqui, os judeus ortodoxos ficaram aliviados. Disseram, olha, não tem como destruir Israel, não tem como. Não tem como, Israel é imbatível, é imbatível. Quem luta por Israel é o próprio arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o anjo, é o arcanjo que luta em prol da nação de Israel. Com certeza ali naquela guerra no Oriente Médio agora ali, entre árabes e judeus ali, que são os dois filhos de Abraão, né? Os descendentes de Abraão com Agar e os descendentes de Abraão com Sara. Eles são filhos de Abraão, são dois irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mãe diferente. Então, com certeza, ali naquele conflito ali agora que está tendo no Oriente Médio, o arcanjo Miguel está por ali, ele está ali defendendo Israel. Volta e meia, volta e meia, outra vai acontecer algum desastre lá. Mas Israel tem um sistema de defesa, os chamados domas de ferro ali, que são os interceptadores de míssil, que vai proteger ali aquela nação. Então, Deus é que peleja por Israel. O inimigo quer destruir Israel exatamente para que não haja a segunda vinda. Porque se destruir Israel, se destruir o povo judeu, não tem como Jesus voltar. Jesus só vai voltar em Israel porque ele tem uma promessa com o povo judeu. Ele tem uma promessa de estabelecer um reino teocrático em Jerusalém. Jerusalém significa casa da paz. Então, o que está acontecendo lá hoje no Oriente Médio nos indica a iminência do arrebatamento da igreja. Porque o próprio Jesus falou assim, olhar para a figueira. Nós temos que olhar para a figueira. A figueira é Israel. Então, um recado para todos os inimigos de Israel. Querem destruir Israel? Então, você tem que cumprir o que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 31, versículos 35, 36 e 37. Principalmente no 37. Quer destruir Israel? Então, você tem que medir o céu lá em cima. Coisa impossível. E sondar os fundamentos da terra lá embaixo. Aí sim, como Deus é fiel, ele está falando assim, se você conseguir fazer isso, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, não tem como destruir Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Jesus vai voltar em Israel para estabelecer o reino teocrático. Então, é por isso que está esse conflito no Oriente Médio. Eles querem destruir o Estado de Israel. Eles querem destruir a cidade de Jerusalém para que não haja a segunda vinda. Mas Jesus está voltando em Jerusalém para estabelecer o reino teocrático. Mas antes dele voltar em Jerusalém, ele tira a igreja daqui no arrebatamento pré-tribulacionista. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.